Eu sou o senhor Thomas Lynch, que está aqui, que é engenheiro, engenheiro senior. Tínhamos convidado para vir na sexta-feira, mas de acordo com o plano de voo ele não podia fazer isso. Mas então abrimos um espaço aqui para que ele possa falar aqui neste fórum técnico, para não perder o conteúdo. Essa apresentação fala sobre adressos privados para ESPs. Então vamos receber com aplauso o Thomas Lynch. Olá, muito obrigado. Enquanto coloca a apresentação, eu mandei agora há pouco, será que você já tem? FTL. Endereços macro-privados. FTL. Endereços macro-privados. Se não eu posso contar, são só seis slides, eu posso falar sem a apresentação. Vamos começar. Esta apresentação é bem egoísta. Eu quero ouvir de vocês o que vocês acham do que eu estou fazendo. O que aconteceu comigo? Já aconteceu várias vezes. Eu preciso fazer um upgrade de um equipamento que é pequeno, compro um equipamento maior. Começamos a mexer nas interfaces, mudamos tudo, sobe o BGP e o IXP não sobe. Você configura, 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 não sobe. Você tira o CP, FP, tira a placa, liga e desliga o equipamento, faz qualquer negócio. E depois você se lembra, eles filtram por MAC Address. E o que eu acabo de fazer é, peguei o endereço MAC 1, agora eu tenho o MAC 2. Então, tenho que chamar o IXP ou entrar na página web e colocar o endereço novo. Tudo isso acontece às três horas da madrugada, quando estamos mudando o equipamento, fez a manutenção, tem a janela de manutenção e faltam cinco minutos para que ela acabe. E eu penso que tem uma ideia espetacular. Vamos usar endereços privados de MAC. O que é o endereço privado? De fato, chama localmente administrado, é o nome da RFC. E esta parte, desculpe que eu não lembro, mas é o segundo bit, o primeiro octeto, mais ou menos, que tem que estar em 1. Essa é uma que é administrada localmente. Se estiver em 0, é um endereço MAC Address Global. Então, todos os endereços que começam com 0, 2, 0, 6, aí vem o hexa, 0, e... Agora já comecei a inventar, mas... Tenho determinados MAC Address ou endereços MAC que são administrados localmente. Então, o que eu faço é, quando o IXP me pede o endereço de MAC, eu gero o endereço de MAC localmente administrado. E no meu caso, eu uso, assim, meu sistema autônomo é 2473, então eu uso 02, 0473. E uso os outros octetos para colocar outras informações, como, por exemplo, o sistema autônomo do IXP, do route server do IXP, dentro desses octetos. E algumas informações locais da empresa. O que que eu poupo com isso? Quando eu estou fazendo uma alteração, como que eu falei, às 3 horas da madrugada... E isso, me faço propaganda, quero apresentar Peering Manager alguma vez. Eu mudo isto tudo e deixo que Peering Manager... Eu mudo todo o equipamento, toda a fiação, configuro, tudo que tem aqui configurado. E Peering Manager vem e cola a configuração do IXP. É, colocar a configuração. Então, isso me inclui, acrescenta o MAC Address que eu preciso. Com isso, o que que eu estou evitando? Que quando eu mudo o router, ou se a porta cair, eu tiver a porta 0 e deixa de funcionar, seja lá pela causa que for, eu mudo pela porta 1, transfiro o MAC Address para essa outra porta. Tem um outro problema, não vou referir quem é o vendor, mas tem os equipamentos de um vendor determinado que a gente detectou. Não sei se é a versão do software ou o que, mas tem um pool de endereços MAC e vai atribuindo porta 1, porta 0, porta 1, porta 2, porta 3, porta 4, 5, 6, assim. Quando você desliga e volta a ligar, vai atribuir conforme vão se ligando... Conforme vão se ligando as interfaces, então vai atribuindo os endereços MAC. Isso já me aconteceu mais uma vez, 3 horas da madrugada, todo mundo desesperado, o XP não levanta e finalmente é porque o MAC Address estava errado. Aqui estou. Então, a única desvantagem que eu encontrei para isso, por enquanto, alguém me referiu em uma reunião anterior, alguém na Atlanta, não lembro se era alguém da comunidade do LACNIC, que o XP queria usar isso, mas o XP falou que não, que tinha que ser um MAC público. Então, pegaram uma cafeteira que tinha em casa, conectada via Wi-Fi e colocaram esse MAC para manter o MAC fixo. Não lembro quem foi, nem o XP que o fez. E aqui vem a parte egoísta, por que não usá-las? E de fato, não sei se eu estou quebrando alguma coisa, se é um sistema de segurança, se tem uma boa prática que fale que não se pode usar, eu não encontrei nada. E se alguém sabe disso, por favor, podem me falar. Seria excelente. Esa codificação. Nós tínhamos visto que estes endereços MAC privados são 2, 6, aí tem a referência de onde que eu tirei. É estudo. Um comentário. Você referia, perguntava sobre se usá-las ou não. O único problema potencial que eu percebo é que existe a possibilidade de colisões com outro participante que usa um esquema para a locação diferente. Vamos imaginar que você usa um padrão para criar essas máquinas virtuais. Se não houver um acordo, por exemplo, nesse XP para dizer, este é o padrão que os endereços devem seguir, potencialmente você poderia usar o mesmo que eu estou usando e os dois selecionamos o mesmo endereço. Exato. Por outro lado, é bom que você use as MAC privadas, porque tem fabricantes que o que fazem é voltar a usar as globais, que em teoria são globais, mas tem múltiplos estudos de que se não voltam a usá-las e você tiver azar, acaba com um problema. Eu tinha ouvido que essa metade do mundo e essa metade do mundo, até que a gente leva um equipamento de um local do mundo para outro e acaba dando zebra. E assim, você vai para o Japão, sim, não funciona. Wesley? Não sei quem estava primeiro, se o Wesley... Aí, desculpe, Pablo, tanto faz. Pablo Fritz, de Cabasa, Argentina. A primeira é a resposta óbvia, como falavam, os endereços administrados localmente, não para usá-los localmente, não no intercâmbio. É como se você usasse um IP privado no XP para fazer o intercâmbio. A probabilidade de colisão existe e o XP não vai gostar. A outra é o que eu vi muitos fazerem e que ninguém pode objetar. É, no momento no qual que você pega um router, pega uma cadra, você tira esse router, pega uma cadra desse router e você coloca esse router que você... É um endereço válido, que de um router que é seu, já está registrado, você não precisa perguntar a ninguém. Então, essa é a minha sugestão, excelente, essa é muito boa, muito obrigada. Wesley, antes que mais nada, gostaria de falar que gostei da proposta de política, é uma brincadeira. É interessante, já me aconteceu algumas vezes em mudanças. O que eu achei interessante que funcionou foi abrir tickets com o ponto de troca de tráfego antes da janela de manutenção. Então, eu falava, olha, me libera esse Mac junto com aquele que já está em produção, para que eu possa ter ambos funcionando temporariamente. E amanhã, quando a gente fechar a janela, eu te notifico para que possa revogar o Mac anterior. Porque justamente o que referiam os colegas, sim, pode ser que alguém queira usar o mesmo endereço que você e acabemos com colisões. É verdade, tem muitos IXPs que você pode mandar um e-mail ou no próprio site, você adiciona a partir de amanhã ou a partir daqui a uma semana, vou usar o MAC adresse 0084. Sim, isso está correto. Galvão. O que o Wesley comentou é o que nós fazemos hoje atualmente no IX, é aberto um chamado antes e tem um período que ficam os dois Macs disponíveis para fazer a janela de manutenção e fazer todo o trabalho. E tem funcionado, tem dado certo, talvez no seu caso não... Não uso no IXBR, não os uso. Perfeito. Eu não uso no IXBR. Talvez uma opção seria, para agregar a sua proposta, seria o próprio IXP fornecer o MAC address, igual é feito com o IP, o NICBR. Hoje tem um range de MAC próprio, nós usamos para os testes de quarentena e os testes antes de ativação. Mas poderia ser uma opção a gente fornecer os dois, aí estou lançando a ideia para a gente pensar um pouco. Perfeito. Tá bom? Obrigado. Perfeito. Obrigada. Fernando, mais um comentário, é que fora a filtragem que possam fazer com os endereços MACs de camada 2, ah não, desligou, desculpa, não era camada 2. Vocês têm que levar em conta aqui, para o caso de vocês, os endereços link local vão se basear no MAC address, então também vai implementar, vai atingir ali. Então, tem que ser estável ali também, se vocês estão fazendo um enforcement de uma política de filtragem no nível de IPv6. Perfeito. Perfeito. Agora, avisar antes, é bom para os casos normais, mas não para o vendor que não deveria ser referido, né? Não estou ouvindo bem, que isso de avisar antes a questão do endereço do MAC é bom, mas não é para aquele vendor que inicializa os MACs na ordem que ele gosta. Esse cara é terrível, sim, isso é terrível. Esse é um problema de segurança, sim. Não vou falar publicamente, porque vou entrar em problemas que depois talvez estou apresentando com esse nome, no nome de Thomas Lynch. Não, 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 o vendor vai me matar, é. Bom, tem alguma pergunta online? Não, não temos perguntas online, então se você quiser cantar ou alguma coisa do jeito, olha, se me pagarem, eu canto. Muito obrigada, Thomas. Bom, com essa apresentação...